Queridos amigos e conterrâneos, hoje queremos celebrar todo o nosso amor e carinho por nossa cidade. Nesta data em que comemoramos 74 anos de emancipação política, ressaltamos que Nazário, esta jovem senhora, está cada vez mais forte. Estamos renascendo após anos difíceis de percas irreparáveis e de grandes turbulências. Nossa esperança, nossa garra, nossa gente tem trazido novamente o sorriso em nossos rostos e podemos sim sonhar e tornar realidade de dias melhores para nossa cidade. Portanto, quero desejar com toda a energia positiva que possamos cada dia, vez mais, trabalhar juntos com o propósito de progresso, desenvolvimento, qualidade de vida e muita união de nosso povo. Que Deus abençoe nossa cidade. Guarde nossa gente e nos permita ainda poder dizer por muitas vezes, parabéns Nazário.